Dias quantes, dias freus, dias falsos, sem estilo Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência, na violência Dias de espera, peste ou fera, ser o primeiro bombo da festa Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência, na violência Dias cinzentos, feitos em bocados, preso à pele, adentro, serrados Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência, na violência Dias ferozes, dias sinceros, escravo das horas, servindo o medo Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência, na violência Filho da vida, filho da mãe Homem mapeiro do próprio sangue Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência Na violência Na violência Na violência Na violência Dias aqui, há dias além Feito em tiras, perdido e também Dias difíceis que fazem correr e sofrer Na violência Da violência Da violência Da violência Da violência Velhos amigos No pensamento Caindo ao ritmo Do contratempo Palavras certas Láminas finas Garganta aberta Fogo nas tripas O verso da loucura O verso da loucura Parques felinos Dias acedos Vícios e vinho Por entre os dedos Lusa esquecida No mel em sala Dias sem brilho Olhos sem sala O verso da loucura O verso da loucura Armas a história O fogo intenso Esticando a corda Espalhando o medo Andas à solta No meu juízo Espetando o fundo No meu abrigo O verso da loucura O verso da loucura Talvez eu faça Coisas erradas Mas o que deixas É quase nada Silencio duro O que não que acaba Velhos amigos No pensamento Caindo ao ritmo Do contratempo Palavras certas Láminas finas Garganta aberta Fogo nas tripas O verso da loucura O verso da loucura Ok Tentos amarelos Afinados em tal meia hora Cigarros da ponta Cigarros da loucura Espalhados no auditório Luz que entra Pelas alturas E conduz à historias Olhos fixos A procura Do profeta Da rebeldia Conte a loucura Concerto A loucura A loucura Concerto A loucura A loucura Sou-te e ampreso À pele Entre os amigos Gritando Corpo aberto À ternura Da música Deste concerto Bem bebidos de brilho dos olhos, avançaram-se atentos, exigindo matar a fome pelo preço de um dinheiro. Ah, o concerto, ah, o concerto, ah, o concerto. 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 Ah, o concerto, ah, o concerto, ah, o concerto, ah, o concerto. Ah, ah, o concerto, ah, o concerto, ah, o concerto. Ah, o concerto, ah, o concerto. Ah, o concerto, ah, o concerto, ah, o concerto. 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 Sul ou Norte Vivo deste lado do rio Vivo deste lado do rio Cheira mal Cheira quente, cheira podre, cheira enxofre Há ferrugem nas flores do meu quintal Cresci deste lado do rio Do lado onde a água se cala Onde o silêncio magoa as figuras Que arrastam os ossos para casa Cheira mal Cheira mal Deste lado do rio Cheira mal onde eu vivo Cheira Vivo no lado sujo do rio Onde as águas com óleo Trazando Vivo na zona baixa Da cidade Onde os barcos no lodo Aguardam Vivo entre o fumo E as sirenas Das fábricas espalhadas na margem Deste lado do rio Cheira mal Cheira mal Cheira mal Cheira mal Cheira 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 a mão Cheira a mão Neste lado do rio Cheira a mão onde eu vivo Cheira Cheira a mão Notícias pela TV A verdade Cheira a mão Cheira a mão Notícias deste mundo Passadas Cheira a mão Cheira a mão Notícias condicionadas Ao sopro do teu coração Verdades Cheira a mão 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 Agora que calofa já fredo Procurando abrir passagem Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, agora, agora Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Adoro o tempo quente E os dias que tem pra dar É a altura de partir Sem ter contas a prestar Quando o trabalho para Eu liberto o meu corpo É no frão que procuro Primeiro dia até ao sol posto Este ano vou para o sol Atravessando o interior Vou galgar a estrada Na minha moto voadora À noite quando acamparei Vou tocar na viola Com as cinzas ainda quentes E uma lata de conserva Amanhã voltarei à estrada Que se fecha Que se fecha no horizonte Sob o sol que enche a alma E da vida E da vida é outro nome Adoro o tempo quente E os dias que tem pra dar É a altura de partir Sem ter contas a prestar Alá Eu tenho a eu A meia Eu tenho a eu A meia A meia A meia Que eu não Que eu não Eu tenho a eu Quando eu Eu sei que eu Eu tenho a eu Nacer Em Andei pelos bares da cidade A procura de conforto Na ponta, na ponta de uma navalha Que rasga de pronto a escuridade A escuridade Procurei por todo lado A sardei do instinto Procurei por todo lado O espelho mestre da vida O espelho da vida Quero acabar sob a força bruta Esse amostro, esse amostro da sul A surge a valor Numa curva E encerra Este caso Este caso O espelho da vida Quero Quero Estourar Quero Quero Estourar Quero Estourar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a importância dos notáveis Jorge morreu Jorge morreu Ele tinha a tua cara Ele tinha a minha cara Ele era ninguém Que a vida desafiava Jorge um dia passou À frente da ventania Entoando o refrão E uma velha melodia Jorge morreu Jorge morreu Jorge Jorge Onde estás? Onde estás? Jorge Onde estás? Onde estás? Quem te matou? Quem te matou? Quem te matou? A sua cidade Subiu à montanha Entrando na paisagem Onde um homem se amanha Jorge parou Os ponteiros da vida Mergulhando os olhos No mar de água fria Jorge morreu Jorge morreu Eu morreu Por hilarious Eu sigo É que eu quero